Dizem que é mau Pelo Santo António posto à janela Já não tem graça Gira o passado já e é fatela Fado, fatela É tal que o velho fado Já fado de ser chorado Fado, fatela, fado, fatela Tenham cautela Pois o fado está cansado De tanto já ser falado Fado, fatela, fado, fatela O fado, fatela, não entrou Nos becos da alfama Pois então Passou pela moirena E ao bairro alto quis dar-me salto Subiu ao castelo e lá ficou Alheio da cidade já se viu Satinho-se enjeitado Lamprou o passado E então chorou E ir ao chiado Pela tardinha para andar na tanga Só de gravar Aqui a fatela três já reganga Se o maverinho Desta Lisboa causar-se uma Já não tem graça Já não tem pinta Já e é fatela Fado, fatela É tal que o velho fado Já fado de ser chorado Fado, fatela, fado, fatela Tenham cautela Pois o fado está cansado De tanto já ser chamado Fado, fatela, fado, fatela Fado, fatela, fado, fatela Não entrou Mas tempos da alfama Pois então Passou pela moirena E ao bairro alto quis dar-me salto Subiu ao castelo e lá ficou Olhando a cidade já se viu Satinho-se enjeitado Lamprou o passado E então chorou Subiu ao castelo e lá ficou Olhando a cidade já se viu Satinho-se enjeitado Lamprou o passado E então chorou Lamprou o passado Lamprou o passado Lamprou o passado